Capítulo 54 – Uma muda Autor – Mingyu Tradutor – Blue Spark Revisor – L'Oliveira III Embora o castelo estivesse limpo novamente, não estava molhado, principalmente graças ao controle de Merini sobre a água. Ela era um mago de água de oitavo nível, seu controle era perfeito. A água só levava sujeira até que o castelo estivesse praticamente brilhando, e então não havia mais nada a não ser um pouco de vapor d'água depois que ela terminou. Depois que Merini limpou o castelo, Zauhai imediatamente retirou os suprimentos de seu espaço, junto com alguns talos de milho para a cozinha e os escravos. Afinal, eles precisavam dessas coisas para viver. Uma vez que essas coisas foram retiradas, Zauhai deixou Meg para terminar de limpar o castelo, enquanto ele levava Merini para ir verificar o resto das Terras Negras. Grimm também queria dar uma olhada no vale com Zauhai. Se não tivesse sido contaminado, seria considerado uma boa fonte para o cultivo de alimentos. Merini usou sua magia de água para levar Loi sobre o lago e ir direto para o vale. O coração de Zauhai estava perturbado. Ele temia que o vale não fosse diferente do resto das Terras Negras. Uma vez que eles chegaram ao vale, Zauhai ficou em silêncio. Era como ele esperava. A terra no vale que ele melhorou voltou ao seu aspecto original. Mas enquanto olhava para o vale, ele descobriu um problema. Não havia pegadas. Não havia indicação de que alguma coisa estivesse nessa terra. Se as bestas tóxicas não estivessem aqui, então como a terra poderia se tornar assim? Zauhai ficou intrigado. Ao lado dele, Grimm suspirou. Se não há pegadas, então parece que as bestas tóxicas voadoras estavam aqui, espalhando o seu veneno. Ouvindo o que Grimm disse, Zauhai olhou para a montanha e viu algumas manchas pretas aqui e ali. Parecia que Grimm estava certo, que era por causa das toxinas das bestas tóxicas voadoras. Zauhai se sentiu deprimido. Não só eles tinham que lidar com as bestas tóxicas terrestres, eles também tinham que lidar com as voadoras. Só então, enquanto procurava no chão, Merini gritou de repente, Ah, jovem mestre, venha dar uma olhada. Zauhai e Grimm não sabiam com o que Merini estava tão animada, então correram e ficaram chocados com o que ela mostrou para eles. Na frente deles havia uma muda. Uma pequena muda de milho. Na frente de seus olhos havia uma pequena muda, mas não se esqueça que essa terra foi transformada em terra negra, então vê-la crescer, não foi estranho. Olhando para essas mudas, Zauhai ficou intrigado. Como poderia crescer quando a terra se tornou contaminada? Merini e Grimm não sabiam como responder, também não entendiam por quê. Zauhai arranhou o solo ao redor da muda e descobriu que, mesmo que a superfície tivesse se transformado em terra negra, as raízes da muda estavam sendo nutridas pela terra fértil. As raízes eram muito resistentes, permitindo que crescesse. Olhando para essas mudas, Zauhai se lembrou de algo em sua vida passada, quando viu sementes de milho nas áreas rurais. Ele ficou chocado ao descobrir que aquelas sementes de milho eram rosas, e não a cor dourada que ele estava esperando. Pensando que era estranho, ele questionou as pessoas sobre isso, e eles riram porque, é claro, as sementes de milho não eram rosas. A razão que eles eram dessa cor era porque elas foram tratadas de sementes de milho. No norte, por causa do clima e dos vermes, era difícil cultivar o milho. Então eles precisavam tratar as sementes de milho com pesticidas para ajudá-las a germinar e sobreviver até que elas se transformassem em mudas. Crescer em um ambiente tão difícil lembrou Zauhai dessa situação. Claro, ele não estava pensando em usar pesticidas e matar insetos. Ele estava pensando em molhar essas mudas com a água espacial para ajudá-las a crescer. Ele queria ver se o milho poderia crescer sem a melhoria da Terra, porque agora a água espacial tinha habilidades de desintoxicação. Grim e Merin estavam imóveis, olhando para as mudas. Eles ficaram muito surpresos, pensando que vieram uma catástrofe com todo o milho plantado sendo destruído. Nunca esperavam que as sementes de milho sobrevivessem. Zauhai deu um tapinha na Terra e se levantou. Vovô Grim, vovó Merin, depois que voltarmos e resolvemos as coisas, podemos usar água espacial nessas minúsculas mudas. Como a água espacial pode desintoxicar, talvez também possa melhorar a Terra. A taxa de sucesso pode ser baixa, mas se for bem-sucedido, podemos fazer isso muitas vezes por dia. Merin ficou surpresa. — Jovem mestre, você não disse que só poderia melhorar 10 acres de terra por dia? Certamente, o espaço especificou que não poderíamos fazer tanto melhoramento de terra, mas nunca disse nada sobre o uso da água espacial. Vamos precisar de mais algumas terras para testar, e eu tenho muito milho no meu celeiro que poderíamos usar como sementes de milho. Vamos tentar ver se podemos fazer isso ou não. Antes que Merin pudesse falar, Grim acenou com a cabeça e disse, — Jovem mestre, isso é uma boa ideia, mas vamos ficar sem água espacial. Zauhai riu, esse não deveria ser o caso. Quando tantos de nós vivíamos no espaço, estávamos bebendo água todos os dias. A quantidade de água que todos bebiam por dia certamente não era pequena, mas você viu se havia menos água espacial. Não houve realmente nenhuma diminuição. Lembrou Grim. — Isso é realmente ótimo, jovem mestre. Mas eu ainda acho que devemos primeiro mandar os rabanetes para a Companhia Maki. Então poderíamos começar a cultivar sementes de frutas de óleo e sementes de alfafa na montanha. Uma vez que usarmos a água espacial, nós podemos mudar a terra da montanha lentamente e encurtar o período de crescimento das árvores da fruta de óleo. Uma vez que tivermos uma boa colheita, então poderemos ter uma renda fixa. Zauhai assentiu, sim, devemos fazer isso. Mas estou um pouco preocupado que, quando formos entregar os rabanetes, o que aconteceria com as pessoas no castelo quando sairmos? Se as bestas tóxicas atacarem de novo, eles serão incapazes de resistir. Grim riu, jovem mestre. Com o que você está preocupado? Podemos simplesmente levar todos conosco dentro do espaço. Zauhai pensou por um momento e depois sorriu. Ele esqueceu disso. Com o seu espaço, ele poderia simplesmente levar todo mundo com ele. Afinal, proteger todos era mais importante. Essa é uma boa ideia. Merini assentiu. Além disso, não devemos disfarçar o quanto o castelo está danificado. As pessoas no continente já sabem sobre o desastre com as bestas tóxicas que invadiram as terras negras, então se eles mandarem alguém para vir ver, seria como se estivessem brincando com a morte. Talvez no futuro, não precisaremos nos preocupar com esses caras. Temo que não seja tão fácil, já que você acabou de limpar o castelo. Disse Grim. Se alguém olhasse para ele, então, receio que não possamos escondê-lo por muito tempo. Quando sairmos, só podemos ficar longe por um curto período de tempo, então a única coisa que devemos fazer é vender os rabanetes. Merini deu um sorriso irônico. Ela nunca pensou que seria um erro limpar demais. Bem, então devemos ir o mais rápido possível e não sermos descobertos por esses caras. Disse Merini. Então, jovem mestre, devemos voltar e começar imediatamente. Há muitas coisas que precisam ser feitas. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. e aí e aí e aí